Eu vou ficar lá atrás, lá, no mesmo sistema. Severina, vem aqui, Severina. Diaconisa Severina. Ó, gente, você que fala que não gosta de falar, que é quietinho, se você ganhar da Severina, você ganha um Oscar, tá bom? Bom, senta ali, Severina, no seu lugarzinho lá, filha. Agora eu quero chamar aqui essa que é... Vem, Ana, abençoada. Você só vai sentar hoje se der o sorriso. Não gostou, não gostou, não. Aquele sorriso. Ao vivo, pastor. Ao vivo e a cores. Ontem deu errado a live, hoje não dá não, hein? Hoje não pode dar nenhum. Tá dando certa a live aí? Irmão, tinha gente lá dormindo no Matarazzo. Brigando com a gente, porque a live tava dando errado. Né? Minha mãe ligou já falando. Daí eu falei, mas tem que entregar o dízimo aí. Tem que entregar o dízimo. Você quer comer, mas não quer entregar o dízimo? Vem aqui, Ju. Ó, Rafael aplaudindo. Eita, glória. Graças e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Bom, todos vocês fazem parte de uma família. Uma família biológica e também uma família em Cristo Jesus. Somos parte do mesmo corpo e temos o mesmo pai. Somos filhos do mesmo pai. Então você tá sentado do lado de alguém que também é filho, escolhido. E que Deus colocou para você amar. Nós temos a nossa saudação universal, que é a paz do Senhor. E todas as vezes que você encontra alguém, o que você diz? Paz do Senhor? Ou irmã? Então nós somos, fazemos parte da mesma família. Você já saudou o seu irmão hoje? Se você não saudou ainda, salda ele e diga, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor? Todos os irmãos é igual a outro. Cada um vem diferente. Todo mundo diz que os dedos das nossas mãos não são iguais, né? Cada um tem a sua função e a sua diferença. E nós precisamos respeitar as nossas diferenças. E nos amar mesmo sendo diferente. Então olha para esse irmão do seu lado e diga, eu te amo. Mesmo quando você é chato. Eu te amo. Eu te amo. E nós vamos dar início. É uma pregação diferente. Como se fosse um bate-papo com vocês. Mas nós vamos falar sobre duas famílias. Primeira família. É a família que está lá em Betânia. Você lembra de Betânia? Diga que sim! É, irmãos. É, a primeira família está lá em Betânia e é constituída de três irmãos. Que é Marta, Maria e Lázaro. E a segunda família está lá em Arã. Lembra de Arã? Sim! Que é formada por Labão como pai, Lia e Raquel. Então a partir de agora, eu não sou Tamara, eu sou Marta. Ju não é Ju, ela é Maria. Ana não é Ana, é Lia. E Severina não é Severina, ela é Raquel. Amém? Então cada uma de nós vamos dizer a importância e a posição de cada uma na casa. Cada uma de nós temos as nossas diferenças. Mas dentro de uma família precisa existir cada uma de nós. E a primeira personagem está lá em Lucas capítulo de número 10. Pastor, começa a contar de agora. Isso, senão você rouba o meu tempo. Lucas 10, versículo de número 40. Que diz assim um texto. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só... Mas uma só... Conhecemos a história que Jesus amava estar em Betânia. Ele se sentia muito bem na casa de Marta, Maria e Lázaro. E o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Marta recebeu Jesus em sua casa. E quando ela recebe Jesus, ela quer servir a Jesus. Porque todas as vezes que você recebe alguém que você ama, você quer dar a ele a atenção devida. Você quer dar a ele aquilo que ele gosta de comer. E Marta é aquela que se preocupou em servir Jesus. Precisa existir Martas dentro da igreja. Aquelas que servem com amor. Aquelas que se preocupam em dar água. Em dar um bom dia, a paz do Senhor. Aquela que se importa se a casa está arrumada, se está ornada, se está adequada para receber. Marta é aquela que recebe Jesus. Mas o texto vai dizer que ela andava distraída. E as vezes nós recebemos Jesus na casa. E nos distraímos com muitas coisas. As vezes você está aqui na casa. Você já recebeu a presença de Jesus. Mas a sua mente está no seu almoço que você vai fazer. Está naquilo que você vai fazer durante o dia. Você recebeu Jesus, mas está distraído com os seus pensamentos. Na conta que vai vencer, no boleto que você precisa pagar. Só que Jesus não visita a casa todos os dias. E nós precisamos aprender a se importar com a visitação de Jesus. Jesus nos visita nesta manhã. E o que importa não é só receber. Não é só focar no que está acontecendo. Mas é dar o nosso melhor a Ele. Os nossos pensamentos não podem estar distraídos. Nós não podemos estar apegados às coisas desta terra. Se Jesus está na casa, eu vou receber Ele de alma, de corpo, de espírito. Eu vou me conectar. Por quê? Porque eu não sei qual é a próxima vez que Ele vai estar na casa. Sabe o que acontece? A minha geração já se acostumou a ter Jesus. E ter Jesus virou uma coisa normal. Só que tem alguém que preza pela presença. Receber é diferente de ter. Eu só recebi Jesus, mas eu não tenho a presença dEle comigo. Ele só está na casa, mas eu não me assento para ouvir aquilo que Ele está falando. Eu só quero a bênção, mas eu não obedeço aquilo que Ele está me pedindo. Então, para só de receber Jesus. Está na hora de você sentir também a presença dEle. Olha para esse irmão e diga, chega de receber. Está na hora de parar tudo e sentir a presença dEle na casa. Você já sentiu a presença dEle aqui nesta casa? Você já sentiu? Então, se alegre, porque a presença dEle é notória nesta casa de oração. Ela estava distraída com muitos serviços. Porque às vezes se apegamos a tantas coisas e esquecemos de agradar a Jesus. Precisamos, sim, ter responsabilidade com o nosso serviço, com a nossa casa, com a nossa família. Mas também precisamos ter a responsabilidade de estar aos pés de Jesus. Quando a gente não administra o nosso tempo, nós damos a Jesus qualquer coisa. Quando nós não administramos a nossa vida, nós damos a Jesus o que sobra. E Jesus não quer ser a sobra do seu domingo. Jesus quer ser a primícia do seu domingo. Jesus não quer ser a sobra da sua semana. Jesus quer ser o Senhor da sua semana. Jesus não quer ser a visita de final de semana. Ele quer ser a morada de todos os dias sobre a tua casa. Olha, peça, irmão, e diga, não, entregue a Ele o restante. Entregue a Ele o melhor. Entregue a Ele o seu melhor glória. O seu melhor aleluia. O seu melhor, a sua melhor adoração. Ela vai servir. E quando ela se distrai com os serviços da casa, o texto vai dizer que ela vai se indignar e vai até Jesus. Já percebeu que para entregar, nós não entregamos, nós para reclamar, nós somos o primeiro a chegar até Jesus? Ela vai chegar e vai dizer, Jesus, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Só que Marta era aquela que servia. E nunca exija de alguém aquilo que Deus pediu para você. Nunca exija do outro aquilo que Deus chamou você para fazer. Uns Deus chamou para servir. Outros Deus chamou para adorar. E outros Deus chamou para ser testemunha. Deus chamou para ser testemunha. De milagre. Marta é aquela que serve, Maria que adora e Lázaro. A Lázaro é aquele que tem testemunho de ressurreição para contar. Então nós precisamos respeitar cada um no seu espaço. Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer, Marta, além de você andar distraída, você está angustiada, ansiosa e afadigada. Nós sofremos de crise de ansiedade, pensamentos acelerados. Você sofre por antecipação, nem viveu e já está sofrendo. Está ansiosa. Quando nós se tornamos pessoas ansiosas, nós estamos dizendo que não confiamos em Deus. Por que andais ansioso com o dia de amanhã? O dia de amanhã não pertence a você. Você faz planos e projetos, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Não andais ansiosos. Do mesmo jeito que Deus cuida dos lírios do campo. Do mesmo jeito que Deus envia mantimento aos pássaros. Deus vai cuidar de você. Não andeis ansiosos. A cada dia Deus tem a sua providência. Providência. Por que andais ansiosa e afadigada? Jesus está dizendo, Marta, uma coisa só é necessária. Você fez tantas outras coisas. Você esforçou para agradar outras pessoas. Só que eu estou te pedindo uma coisa só. Ela apresentou cinco coisas e Jesus está dizendo, Marta, só uma é necessária. Só uma é necessária. E o que é necessário para você hoje? O que é necessidade para você hoje? Estar aos pés? Sentir a presença? Ou receber Jesus na casa? E o texto vai dizer que Jesus olha para ela e diz assim, olha, para de se afadigar com coisas desnecessárias. Para de se afligir com coisas que ainda não aconteceu. Se Jesus está na casa, aproveite a oportunidade, não de pedir, mas de adorar a Ele. Porque quando eu adoro a Jesus, Ele já sabe da minha necessidade. Quando eu foco na necessidade, eu deixo de adorar a Jesus. Mas quando eu foco na adoração, Ele sabe da minha necessidade. Olha para esse irmão e diga, tira o seu olhar da necessidade. E foque no seu propósito. O seu propósito é estar na casa, é servir Jesus, é receber Jesus e agradar a Ele. Então, sirva a Jesus, agrade a Jesus e o receba de verdade em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. E eu nessa família, entre Marta, Maria e Lázaro, sou Maria. E nesta manhã, juntamente com você, nós iremos aprender aqui com Maria, o significado verdadeiro da palavra prioridade. Então, nesta manhã, eu já quero te dizer que você seja Maria lá dentro da tua casa. Seja Maria lá no meio da sua família. E sabe quem foi Maria? Aquela que priorizou Jesus. Lá em Lucas 10, 39, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. E como Marta já falou, as duas juntas receberam Jesus em casa. Porém, Marta, ela se distraiu. E Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Muitas das vezes, nós nos distraímos. Mas a prioridade, o significado de priorizar, o significado de ser o primeiro, Maria vem nos ensinar nesta manhã. Porque o que Maria estava dizendo quando ela escolheu estar aos pés de Jesus, ela estava dizendo assim, as demais coisas eu posso deixar para depois. Mas estar aos pés de Jesus tem que ser agora. A oportunidade é já. A oportunidade é essa. Jesus é prioridade. Pergunta para o irmão do seu lado. Jesus é prioridade na sua vida? Se Jesus não era, faça dele a tua prioridade. Faça como Maria. As demais coisas podem ficar para depois. Mas estar aos pés de Jesus tem que ser agora. A oportunidade é essa. É agora. Então, priorize sempre estar aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte. E isso quem vai dizer é o próprio Jesus. Jesus, lá em Lucas 10, 42, Jesus vai dizer, Maria escolheu a boa parte. E quando Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, sabe o que Jesus está dizendo? Maria não desperdiçou oportunidade. Todas as vezes que ela pode estar aos meus pés, ela esteve. E qual é a oportunidade? É no culto da família no domingo. É no culto da palavra na terça. É no ensinamento de quinta. Maria estava nos ensinando que toda oportunidade de estarmos nos pés do Senhor é para ser aproveitada. Então, que nesta manhã, toda oportunidade que você estiver de estar nos pés do Senhor, aproveita. Sabe por quê, meus irmãos? Porque terá oportunidade que voltará, mas terá oportunidade que não volta mais. Um culto como esse aqui, talvez você não tenha mais. Então, o momento é agora. O momento é esse. A prioridade é Jesus. Como já se foi falado aqui por Marta. Não se apegue às demais coisas. Se apegue à prioridade. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor também vai nos dizer. Buscai primeiro o meu reino e as demais coisas te serão acrescentadas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer isso? Enquanto você busca o meu reino, enquanto você busca a minha presença, eu estou acrescentando as demais coisas. Enquanto você se coloca aos meus pés para aprender, para ouvir, eu já estou acrescentando na sua vida aquilo que você precisa. Maria também irá nos ensinar o verdadeiro sentido da adoração. E mais uma vez, ela prioriza a Jesus. E Maria era aquela que se enquadrava. Será que você se enquadra aqui nesse versículo? Maria era aquela que se enquadrava lá em João 4, 23. Quando a palavra do Senhor vem dizer. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. E sabe por que Maria se enquadrava nisso? Porque ela era uma verdadeira adoradora. Maria adorava o Senhor em espírito e em verdade. E sabe o significado da palavra verdadeiro adorador? É aquele que adora o Senhor pelo que Ele é. Porque na igreja hoje em dia, há dois tipos de adoradores. Aquele que adora verdadeiramente e aquele que adora por interesse. Escolha ser Maria. Maria escolheu adorar a Jesus pelo que Ele era. Não pelo que Ele tinha a oferecer. E nesta manhã o que nós viemos aprender é adorar ao Senhor pelo que Ele é. É reconhecer que Ele é prioridade na minha e na sua vida. E quando nós fazemos de Jesus prioridade, nós reconhecemos que nós somos adoradores verdadeiros. Que nós não precisamos adorar a Ele pelo que Ele tem para nos oferecer. Mas que nesta manhã nós viemos reconhecer a Ele como prioridade. Que nesta manhã nós viemos adorar a Jesus pelo que Ele é. Era isso que Maria estava fazendo. Ela era verdadeiramente uma verdadeira adoradora. Lá em João 11, 2, a palavra vem dizer que Maria foi aquela que ungiu os pés do Senhor com o guento. E com o seu próprio cabelo Maria enxugou. E sabe o que Maria está nos ensinando? O que a Itamara já falou aqui em cima desse altar. Quando nós chegarmos diante dos pés de Jesus, nós temos que chegar com o melhor. Maria, quando ungiu os pés do Senhor com o guento, e quando secou com os seus próprios cabelos, ali ela estava dando o seu melhor. Nesta manhã derrame o seu melhor. Dê a sua melhor adoração. Dê a sua melhor oferta. Você jamais pode chegar até Jesus de qualquer maneira. O que você tem para entregar tem que ser o seu melhor. Sabe o que Maria estava reconhecendo? Eu não gosto de receber qualquer coisa. E por que eu tenho que dar qualquer coisa para Jesus? Já que eu estou nos pés dEle, eu vou derramar o meu melhor. Aleluia! Maria também era aquela que era mansa no falar e sábia no agir. Maria, juntamente com a sua irmã Marta, vai passar por um momento de luto. Mas sabe o que define o meu e o seu milagre? É a maneira de que eu e você vamos se achegar a Jesus. Marta, ela não entendeu o significado da palavra prioridade. Mas Maria, ela já sabia o lugar dela. Marta, quando Jesus chegou, a Betânia, Marta foi logo dizendo a Jesus. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Maria, independente da situação que ela estava vivendo, Jesus continuava sendo prioridade na vida dela. Então, independente da situação que você está vivenciando, independente da maneira que você entrou aqui nesta manhã, Jesus tem que continuar sendo prioridade na sua vida. Porque Maria estava vivenciando o luto juntamente com a sua irmã. Lázaro estava morto. Mas Maria não se prendeu à dor. Maria não se prendeu à tristeza, irmão, irmão. Sabe o que Maria estava reconhecendo? Que não importa a dor. Não importa a tristeza. Nesta manhã você pode ter entrado aqui triste. Você pode ter entrado aqui com alguma situação de dor. Mas sabe o que Maria está dizendo? Jesus sempre será prioridade na minha vida. Não importa o momento. Ele será prioridade. E sabe o que eu entendo? Quando você prioriza Jesus, você é prioridade para Ele. Sabe por quê? Porque lá em Lucas, Maria priorizou Jesus. E aqui em João, Jesus priorizou Maria. E Maria, juntamente com Marta, pôde vivenciar o milagre. E fez Jesus agindo e trazendo a vida ao seu irmão de volta. Então esteja sempre em união. E sempre tendo Jesus como prioridade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos dar continuidade. Hoje eu serei Lia. Amém? Abra vossas bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 16. Amém? Gênesis 29, 16. Vai estar aqui no telão. Eu vou estar adiantando. Amém? Os irmãos acompanhem. Ora, Labão tinha duas filhas. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. A palavra do Senhor fala, igreja, a respeito de uma família de Arã. E hoje nessa família eu vou representar a filha mais velha, que é a Lia. E ontem, quando o pastor falou a respeito desse culto de hoje, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a Tua igreja? E o Senhor, ele me deu uma resposta. A palavra do Senhor fala que Labão, ele usa as suas duas filhas como pagamento de um serviço que Jacó lhe prestaria. A palavra do Senhor fala que Jacó propunha a Labão trabalhar sete anos pelo amor da filha mais nova, que era a Raquel. E ali a Bíblia fala que Jacó trabalhou com alegria, com prazer. E a palavra do Senhor fala que o trabalho por aquela mulher foi tão prazeroso, que ele nem viu que aqueles sete anos passaram. E a Bíblia fala que quando termina os sete anos, Jacó vai até Labão e pede a Raquel, a mulher a qual ele tinha trabalhado, a mulher a qual ele tinha se esforçado para ser a sua mulher. E a Bíblia fala então que Labão prepara uma festa, prepara um banquete, para ali estar celebrando o casamento de Jacó com Raquel. Porém, na hora da entrega da noiva, ali na tenda de Jacó, ao invés de levar Raquel, Lia usa de esperteza, Perdão, irmãos. Labão usa de esperteza e leva a sua filha mais velha, que se chamava Lia. E aí a Bíblia fala que eles ali tiveram o seu momento de casal, se relacionaram, e quando foi pela manhã, Labão acorda e quem ele vê ali na cama? Lia. Mas o negócio não era com Lia. Jacó não tinha trabalhado para Lia, Jacó tinha trabalhado por Raquel. Aí a Bíblia fala que Jacó então vai questionar a Labão. Labão, Labão, o que tu me fizeste? Não foi por Lia que eu trabalhei sete anos, mas foi por Raquel. E aí Labão, muito esperto, igreja, a Bíblia fala que ele faz uma proposta, faz o seguinte, cumpra os seus dias com Lia, essa semana com Lia, e depois de uma semana eu te dou Raquel. Porque aqui na nossa região não é comum eu entregar a filha mais nova primeiro, mas ele usou de esperteza, porque ele queria dinheiro. Ele usou as filhas como benefício. E aí a palavra do Senhor fala que Jacó, por amar Raquel, ele topa aquele acordo. Ok. Se o Senhor me dá ela, daqui a uma semana, e eu trabalharei mais sete anos. E ali, igreja, a palavra do Senhor fala que então ali começa a aflição daquela mulher que chama Lia. Primeiramente, a Bíblia fala muito sobre a beleza de Raquel, que Raquel é uma mulher formosa, uma mulher bonita. E quando a Bíblia não cita nada a respeito de Lia, eu entendo que Lia não tinha a mesma formosura de Raquel. Mas e ali que começa a decepção de Lia. Primeira coisa, Lia ela sabia que Jacó não era ela, não era Lia que ele amava, mas era Raquel. Lia sabia que ela estava ali por causa de um plano malicioso do seu pai, que ao invés de entregar a Raquel como esposa, entrega a ela. Então ali começa a frustração, a decepção, a rejeição de Lia. Mas a palavra do Senhor fala, igreja, que Lia, ela começa então a ser desprezada. Lia começa então a ser desprezada por Raquel e por Jacó. E a palavra do Senhor fala que vendo Deus que Lia era desprezada, o Senhor abriu a madre daquela mulher. O Senhor ele fala, filha, como você é desprezada, eu vou fazer com que você venha a gerar. E a palavra do Senhor fala que Deus então começa a dar filhos para Lia. E a Bíblia fala que Lia então tem o seu primeiro filho, chamado Rubem. E quando a Lia, ela tem o seu filho chamado Rubem, ela cria uma expectativa no seu coração. Agora o meu marido me amará. Por quê? Porque naquela época, a mulher que dava filhos para o marido era uma mulher virtuosa. Aí a Bíblia fala que então ela tem o segundo filho. E ela novamente cria uma expectativa em seu coração. Agora o meu marido me amará. E a palavra do Senhor fala que então ela tem um terceiro filho. E ela volta a criar a expectativa no seu coração. Agora o meu marido me amará. Aí ela teve o quarto filho chamado Judá. Dessa vez ela muda. Ela fala, desta vez eu vou louvar ao Senhor. Porém, igreja, a palavra do Senhor fala que novamente Deus abre a madre de Lia. E Lia dá a luz a mais dois filhos. E quando a Lia completa o sexto filho, a palavra do Senhor fala que Lia fala assim. Dessa vez o meu marido me amará. Irmãos, você tem ideia da expectativa que essa mulher colocou em Jacó? Eu comecei a pensar, meu Deus, que fé. Porque o nome Lia significa cansada. Mas eu vejo aqui em Lia que Lia era incansável no propósito que ela queria. Lia não se prostou diante daquela situação de não ser amada. Lia lutava incansavelmente para conquistar o amor de Jacó. Porém, quando eu leio a Bíblia, irmã, sabe o que o Senhor me mostrava nessa noite? Que Lia estava colocando a expectativa dela na pessoa errada. Porque Deus abriu a madre de Lia para que Lia colocasse a esperança dela no Senhor. Porém, Lia estava colocando a esperança dela em Jacó. Quando Lia completou o sexto filho, ela falou assim. Dessa vez o meu marido me amará. Afinal, são seis filhos que eu tenho entregado a ele. Mas Jacó continuou não amando Lia. Aí sabe o que Deus trouxe a revelação para mim nessa palavra, igreja? O Senhor falava sobre cansaço. Porque aí eu começava a imaginar o cansaço espiritual daquela mulher. A cada filho que ela tinha, ela orava e ela colocava expectativa. Porém, quando a gente coloca a expectativa no homem, não acontece nada. E ali o Senhor começava a me revelar. É por isso que tem muitos cansados, filha. Por isso que tem muitos na minha igreja que estão cansados. Porque tem colocado a sua esperança no homem. Tem colocado a sua expectativa no homem. Louvado seja Deus. Aí eu oro. A minha esposa vai mudar. Aí a esposa não muda. Aí sabe o que vem? O cansaço. Aí eu oro. O meu esposo dessa vez ele vai mudar. Aí o esposo não muda. Aí sabe o que acontece? Eu começo a ficar cansada. Aí eu oro. O meu filho vai mudar. Aí o filho não muda. Aí eu começo a ficar cansada espiritualmente. Aí a palavra do Senhor fala assim, igreja. Que Lia, ela esperava que o marido amasse. Ela não confiava no Senhor. Mas ela confiava que através dos filhos, ela ia conquistar o amor do seu esposo. Existem vários tipos de cansaço. Existe o cansaço físico. Que se você tirar um belo conchilo. Se você dormir bem. E você acaba com o cansaço. Existe o cansaço mental. Que de repente você faz uma viagem. Você desliga das redes sociais. E você fica descansado. Mas existe também o cansaço da alma. E era esse cansaço da alma que Deus me mostrava em Lia, igreja. E era esse cansaço de alma que o Senhor me mostrava dentro da casa dele. O Senhor me falava do meu coração. Filha, muitos estão ali na minha presença. Mas estão com a alma cansada. Porque tem colocado a sua expectativa no homem. Não tem colocado a sua expectativa em mim. Muitos têm esperado no homem quando a minha palavra diz. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor tem força para mim e para a tua vida aqui nessa manhã. Não é no homem, não é na mulher que nós temos que colocar a nossa confiança. Mas é no Senhor. A palavra do Senhor fala ali em Isaías capítulo 40. Os jovens vão se cansar. Vão. Os moços de tão cansado eles vão cair. Vão. Mas aquele que espera no Senhor. Eles renovarão a sua força. Enquanto Lia esperava em Jacó, Lia não viu nada acontecer. E o que o Senhor quer falar nessa manhã, igreja? O Senhor me trouxe aqui para falar que tem força para renovar aqui nessa manhã. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você chegou aqui com armadura como na mão. Por fora ninguém percebe que está cansado, mas a tua alma está destruída, diz o Senhor. Mas nessa manhã, igreja. O Senhor me trouxe aqui para a tua força ser renovada. Ah, irmã, mas o que vão falar de mim? Irmã, é normal o cansaço. O cansaço espiritual é normal na minha e na tua vida. A palavra do Senhor fala ali no livro de Jeremias. Que certa vez Jeremias estava tão cansado, tão desanimado, porque ele era um profeta. Ele falava e o povo não escutava. Era traído pelos inimigos. Foi jogado na sintese. Irmão, isso traz um cansaço espiritual. A Bíblia fala que ele estava tão cansado que ele amaldiciou o dia que ele nasceu. Maldito foi o dia que eu nasci. Quantas das vezes você perguntou para Deus, por que eu nasci, Senhor? Por que tanto sofrimento? Por que eu vejo acontecer aqui e ali e comigo não acontece? Irmão, Jeremias era um profeta e passou por isso. Não é diferente comigo e com você, igreja. Mas o Senhor nessa manhã, Ele tem renovo para mim e para a tua alma. O Senhor, Ele tem força, Ele tem vigor. Porque Ele precisava dessa força. E o que Deus quer dizer entre irmãos aqui nessa manhã? Que nós temos que ter a sensibilidade de identificar quando o meu irmão está cansado. Eu preciso ter a sensibilidade de olhar para o lado e perceber a minha irmã não está bem. O meu irmão não está bem porque muitas das vezes a gente vê o soldado morrendo e a gente faz vistas grossas. Que você tem essa sensibilidade, igreja. De perceber quando alguém não está bem. E o Senhor, Ele colocava no meu coração. Seja sincera, igreja. Quem tem sentido esse cansaço espiritual aqui? Não tenha vergonha. Ah, o que vão falar de mim? Ninguém vai falar nada. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem. Então, amém. Porque o cansaço espiritual, ele é normal, entende? E não é feio a gente declarar assim, Senhor, eu estou cansada. Porque eu oro tanto e não acontece nada. Sabe o que é feio? A gente, por orgulho, falar que está tudo bem. E no final a gente morrer no meio do caminho. Amém? Então, não tenha medo. Não tenha vergonha. Eu preciso de força, Senhor. Me dá força. E nós, como irmãos, identificaremos essa deficiência, essa necessidade. que você tem de precisar de uma ajuda e nos ajudar. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém! Hoje eu sou Raquel. Vamos falar um pouco de Raquel, da sua família. Raquel é a filha menor de Labão. E quando o Jacó chega em Arã, ele vê Raquel e ele se apaixona por ela. E ele quer casar com Raquel. E ele trabalha por ela, né? Por um período de sete anos, que minha irmã já falou. E cria aquela expectativa, né? Do período de casamento. Só que Labão, ele vai dar a sua filha Lia no lugar de Raquel. E aí vai gerar um conflito entre a família. Mas a gente olhando lá atrás, Jacó, ele toma o lugar do seu irmão. Né? E então, Jacó, ele é enganador. E Labão, ele vai fazer a mesma coisa com Jacó. Ele vai dar a sua filha Lia no lugar de Raquel. Né? E aí vai gerar um conflito entre as irmãs. Porque aí vai entrar uma disputa. Eu tô prometida pra casar com o meu noivo. Mas a minha irmã vai e vai assumir o meu lugar. E vai criar uma rivalidade entre elas. Porque na palavra do Senhor fala que Deus, ele abre a madre de Lia. Mas Raquel era estéreo. Ela não podia gerar. E aí vai criar raiva, mágoa. Na palavra do Senhor fala que Raquel era uma mulher muito bonita. Mas por dentro, eu creio que dentro dela tinha mágoa, rancor e tristeza. E um certo dia, Raquel vai chegar pro seu esposo e vai falar. Dá-me filhos. Mas Jacó vai responder pra ela. Estarei eu no lugar de Deus pra te dar filhos? Porque a gente põe expectativa nas pessoas. Não é verdade? A gente não chega a Deus pra falar e pra pedir. E pra confessar a Ele o que tá acontecendo com a gente. Porque Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Não adianta eu chegar no meu irmão e falar pra ele o que eu tô passando. Então, se achegue aos pés de Jesus e fale pra Ele a sua necessidade e o que você precisa. Nessa época, o homem, ele poderia ter várias mulheres. Ele poderia se casar com várias mulheres. E eu estudando, eu vi, isso não era o propósito de Deus. Nem é ainda hoje, né? Pra nossas famílias. Porque o propósito de Deus é constituir uma família entre um homem e uma mulher. Não ter várias pessoas juntas, né? E naquela época era normal isso acontecer. E Raquel, ela tem uma serva e ela vai entregar a sua serva ao seu esposo. Pra se deitar com ele e pra gerar filhos através da vida dela. E a Bila, ela vai conceber o primeiro filho. E Raquel vai falar, julgou-me Deus e ouviu a minha voz. E no segundo filho, ela vai falar, tenho lutado contra a minha irmã e também venci. Será que entre irmãos tem que haver desavenças, tem que haver brigas, desunião? Eu acho que não, né, irmãos? Por mais diferentes que a gente seja, a gente tem que aceitar aquele que tá à nossa volta como ele é. Com diferenças, porque nós somos iguais e aos mesmos tempos diferentes. Com algumas qualidades diferentes. Eu vejo aqui nessa família, desde o começo, muito contrito, muitas intrigas e brigas. E Deus não se agrada de disputas e de desavenças, de desunião. Porque Deus, Ele quer unidade, Ele quer união. Ele só vai se aproximar da gente quando a gente está unidos com os irmãos. Isso é o que vai agradar a Ele. E eu vejo aqui, em Gênesis 37, vai falar que Jacó, Ele amou a José mais do que os outros irmãos. E será que o pai, Ele pode amar o seu filho mais do que o outro? Eu acho que tem que ter um amor igual, não com diferenças. Porque antes de Jacó nascer, Deus, Ele abre a madre de Raquel. E ela vai gerar. E ela vai dar o nome do seu filho José. E, lendo a palavra, né, que tá escrito em Gênesis 37, Jacó vai amar o seu filho mais do que os outros filhos. E isso vai gerar inveja entre os irmãos. Mas ele não já tinha inveja dentro da casa dele, porque se Lia e Raquel eram inimigas dentro da sua própria casa, como os filhos crescendo e vendo aquilo ali, não vai se tornar igual? Não vai passar pela mesma situação? Não é verdade? Porque se eu tenho amor pra dar ao meu filho, eu vou escolher um e deixar o outro de lado? Eu tenho que amar os dois iguais. Eu não posso amar um e odiar o outro. Aqui é a mesma coisa que na casa do Senhor. Não pode haver desavença nem desunião. Porque eu não posso amar um e odiar o outro. Aqui a gente tá na casa de Deus pra amar, pra servir. Cada um de um jeito, né, com suas qualidades, com seus defeitos. E Deus vai se agradar e Deus vai nos moldando, vai nos curando, né? Porque onde não há unidade, Deus não está junto. E eu vejo nessa família, que passou por várias, né, algumas gerações, onde o engano tava presente, a mentira. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso. Porque através da família, da promessa que ele tinha feito a Abraão, né, deu continuidade mesmo com os defeitos, mesmo com a mentira, com o engano. Deus, ele fez a promessa de a gente ser salvos através de Jesus, né? Porque Jesus vem da descendência de Judá. E mesmo, mesmo, né, com tanta enganação, ele cumpre a promessa. Porque nós não somos merecedores. Só pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão que estamos aqui. E mesmo Raquel, ela deveria, né, se unir a sua irmã, pra criar seus filhos, pra dar amor e crescer numa família de amor, de alegria, né? E não de um querer passar na frente do outro. Porque se eu me coloco no lugar de Raquel, por não poder gerar, e aquilo gerou tristeza dentro do seu coração, e às vezes a gente deixa mágoa tomar conta da gente, e a gente não libera perdão ao nosso irmão, e a gente não consegue enxergar a necessidade dele, o do que ele precisa. E eu tenho pra falar pra vocês, amem seus filhos, não façam diferenças entre eles. Ame um e amem o outro, tá? Ame seu pai e a sua mãe também. Porque o amor, ele prevalece em todos os sentidos. E que nessa manhã, o Senhor venha nos encher com o seu amor, com a sua presença, que ele venha trazer alegria pra nossa casa. E que através das nossas vidas, outras pessoas sejam alcançadas. Aqueles que não estão aqui, mas que um dia vai estar. Porque Deus, ele é maravilhoso, e ele cumpre promessas nas nossas vidas. E eu tenho a agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! 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 Amém. Somos diferentes, mas com o mesmo propósito, de amar uns aos outros e suportar uns aos outros. Olha para o seu irmão, pegue na mão dele e diga, eu entendo as nossas diferenças, mas que nunca falte sobre nós o amor de Deus. Diga para ele, me ame, me suporte, para juntos nós entrarmos no céu. Diga, eu preciso de você, você precisa de mim e nós juntos precisamos de Cristo até o fim. Você pode colocar seus pés, sobre os seus pés, aplaudindo a Jesus.